Vamo time! Eu vou fazer vários campeonatos aqui Esse aqui é o segundo que tá rolando O próximo que vai vir vai ser de MyClub Beleza, Mitos? Se inscreve aí, deixa o like pra participar do nosso campeonato E vamo que vamo pro jogo, Mitos Fiquem com a partida aí Tá na Arena Corinthians, não esquece não Se der um a um, tem o terceiro jogo com prorrogação de pênaltis Eliminados Arena, eita, é foda, meu, Corinthians tem uma zica de ser eliminado na Arena, né? A Arena Corinthians, aí sim A torcida do Corinthians trouxe até bandeira com o nome do Miton Romero Que vence o melhor, Miton Boa sorte aí, bom jogo, velho Por enquanto os times ainda não subiram lá no gramado Mas a torcida já está fazendo festa Cantando e se preparando para apoiar o time no jogo que começa logo mais Fique ligado porque daqui a pouquinho vamos divulgar as escalações A gente fica impressionado com a tecnologia de ponta aqui na Arena Corinthians E pra quem ainda não percebeu, a ação já começou Preciso nem falar isso Ele está parando Sai, 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 sai Vai que é sua Pitbull cachorro louco, porra Pitbull cachorro louco, porra Vai, Corinthians Vamos, Corinthians nervoso Vai, Corinthians Ralf Pitbull Ralf Pitbull cachorro louco, filho Vamos Vamos, Coringão Já estava Pô Pô, louco, velho Que lance louco é esse, maluco, velho Ele tirou o replay, velho Renato tirou o replay Vai, Corinthians Vai, Corinthians Vai, Corinthians Vai, Corinthians Tentou um companheiro pelo alto Nossa, se ele não toca nessa bola, ele é 2 a 0 Vai, Corinthians Vai, Corinthians Essa noite O time não perdeu a chance, hein Abriu o bagagem Essa noite Olha, Jesus Vai, Corinthians Eu tô atingindo Vai, Corinthians A Tentou um banheiro Ele tirou o brilho A Marocam 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O Corinthians não tem pressa para jogar, o Corinthians está com o resultado na mão, só o Alonés que tem que partir para cima. Aí é foda né Jazz, toquezinho de calcanhar porra. E ele pensou, vou botar o cara para correr. Que coritiano, eu sou Santista filho. Meu Deus. Ele acaba voando a casa, o Alonés. Será que ele faz? Agora, vamos nadar ele. Passe para frente. O Alonés está deixando os seus principais jogadores do campo de ataque, tenta atacar ou contra-ataque. Cada vez mais, viu? A estratégia moderna é muito difícil. Contra-golpe, tocou contra-golpe. Seja a Marta jogando por mim, a gente fica mais perto da meta do Marcelo. E agora, o que é que eu faço? Chegou, vai somar a bola. Estamos passando ali pela mesa. Como diria um grande e modesto filósofo, somar a carreta. Nossa, foi muito fraco. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo. Por que motivo? Matarô! 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 A torcida pede Pedrinho. Pedrinho no lugar do tempo é sujito. Olha o doutorado do discanteio aí. Discanteio que sou uma poxa. Puta porra. Vamo que vamo. Bola Pedrinho. Nossa, se Danilo farra o gol. Se Danilo farra esse gol tem uma faixa pra ele. Vamo Pedrinho. Tu é o tal irmão Pedrinho. Nossa. Não Pedrinho. Mete igual o Messi Pedrinho. Igual a Robin. Mete essa bola na furquilha. Tem que abrir uma jogada na esquerda. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento assim. Cássio. Cássio. É puta Cássio. É puta Cássio. É puta Cássio. Cássio. É. E vai, tá bom, cara. Se tiver essa pegada, né? Ele tá acabando isso aí. Que grande jogo! Vamos, Pedrinho. Dá vantagem! O que é que ele deu? Ah, sim. Pedrinho ia ficar na cara do gol, pô. Dá vantagem, poxa. Ia ser Pedrinho o goleiro, velho. Gol da classificação. Porra, velho, que zica. Por um centímetro ali, tava bem dentro, velho. Caralho, velho. Que zica, mano. Um centímetrozinho, tá na cara do gol, velho. Tchau. 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 Tchau, velho. Que joga, nossa senhora. Nossa senhora. Que joga. Que joga. Obrigado.